Não tem cabimento, eu joguei acho que 22 anos de vida Maral, 30, 30, 30, faz as contas Ai meu, meu camisa 7 Ai minha mano, te amo irmão Amém Você, Julio 50 gols por temporada, motiva por 3 Não existe isso aí Existe sim Amaral, existe Não, 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 não Existe sim A minha mano já fazia gol, Maral Artilheiro do Brasileiro de 89 Quanto gol, quanto gol? 23 gols, só um campeonato Não, então, 23 beleza Mas você fazer 50 na temporada Só tem um campeonato Copa do Brasil, Carioca Não, não tinha Quanto gol tem que ver no Rio e São Paulo? Rio e São Paulo fiz 10, Amaral Mata-mata Jogo lá, jogo do carro 90, Amaral Chegamos, Amaral Olha lá, vamos comer Seja bem-vindo lá